E agora na reportagem da jornalista Natália Trotti, entenda a lei que assegura novas garantias à empregada gestante durante a pandemia. A advogada trabalhista Mariana Padilha explica que uma nova lei assegura que a funcionária gestante fique afastada do trabalho presencial durante o período da pandemia do novo coronavírus, sem prejuízo da sua remuneração, devendo exercer trabalho remoto. A lei foi clara e taxativa. Toda e qualquer empregada gestante tem que vir a trabalhar de casa. Não há possibilidade do empregador adaptar aquela gestante ao trabalho presencial dentro da empresa. Não há exceções a essa regra. Então, se você é empregador, por exemplo, de uma doméstica, mesmo que você, empregador, não consiga fazer essa adaptação, e não irá conseguir, não é mesmo? Você tem que continuar pagando os salários da gestante, mesmo ela desempenhando as suas atividades de home office. Se você é empregador de qualquer outra atividade que também não consiga fazer essa adaptação, a informação é essa. Você, empregador, deverá arcar com todos os salários e benefícios da sua empregada, mesmo que ela fique inativa dentro de casa. A especialista ressalta que o regime de trabalho não presencial não se enquadra em todas as profissões e explicou que, de acordo com medida provisória, as grávidas podem participar dos acordos da redução de jornadas e salários, ou ainda da suspensão de contratos, uma alternativa para os casos em que há incompatibilidade de prestação de serviço à distância. Para que eles não conseguem, adaptem, desde que mantenham as mínimas condições de trabalho, forneçam notebook, internet e tudo mais que for necessário para que essa empregada consiga ir trabalhar de casa. Aqueles que não conseguem fazer essa adaptação, retomando, podem adotar algumas medidas. Recentemente, o governo possibilitou a suspensão dos contratos de trabalho novamente, uma nova medida provisória. Então, eu que vou ser empregador, poderá usar dessa suspensão aí, no período em que essa empregada permanecer em casa sem possibilidade de desempenhar as suas atividades. Ela enfatiza que a lei tem como objetivo proteger as mães e os bebês do risco de contraírem a Covid-19. O objetivo da lei foi proteger a grávida e o nascituro, o receio nascido. Então, por isso, ainda que não haja compatibilidade de funções, todos os salários devem permanecer ativos pagos de forma correta. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.